Música Abraça, abraça, abraça Atenção em categoria Máster Másterdino e feminino Perversas faixas Boa garoto Senta no bem Perversas faixas Senta no bem Categoria Máster Senta no bem Senta no bem Vai escalando Vai escalando Não perde essa posição não Perde não Não perde essa posição não Pressiona lá Boa, pressão na lata Boa, pressão na lata Vai querer julgar Pressão na lata Pressiona Pressiona Não dá morte errada não Vai subir Pressiona em categoria Másterdino e feminino Jornal Antônio da Silva Soares Equipe Zé Lerio Em pleno Entrega na perna Entrega na perna, livre Arrocha Jornal Antônio da Silva Soares Arrocha 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 Aplausos Vamos mais! Superanta! Aplausos 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 Aplausos